O 3, o Dirceu, 5, o grande volante Marlon, 6, Dudu Mandai, 7, Gia Dias, poderá vir pro Inter, 8, Guedes, 9, o bom Santravan Tjeron, 10, David Peninha, bom jogador, e o Diego Rosa, João e Rogério. É, e aparece as duas equipes no campo, vai de lá, Rogério, vem entrando, Grêmio, vem entrando também, a equipe, Grêmio, Caxias e Grêmio entrando em campo, Rogério. Aparece, aparece Grêmio e Caxias, tudo pronto para o espetáculo, o torcedor faz a festa aqui, papel picado, bonita festa na arena, a torça das bandeiras também, tremulando, como dizia lá, tremulando o torcedor do Grêmio, o torcedor do Caxias também se agita aqui na arena, e agora aquela curtida de fumaça, tricolor aqui do lado da Geraldo Grêmio. As duas equipes se perfilando lá, com um menino, trocando o ídolo, no campeonato gaúcho, o campeonato gaúcho, aí o Grêmio, brigando pelo hexacampeonato, a equipe do Caxias, a luta, a ver o fim, campeonato. E aí